Música Aqui estamos com o nosso filé de frango, vamos só temperar, um pouquinho de sal, tá? Assim. Pimenta. Vamos adajar agora com um pouquinho de azeite, tá? Vamos começar a cozinhar ele. Uh, que beleza. Vamos lá. Ele tem que sudorar, tá? Obviamente a gente não pode deixar a cozinhar muito, porque o que acontece com o frango? Sendo o peito, ele resseca muito, tá? Então a gente tem que fazer de tudo para poder conservar por dentro um fiozinho macio, suculento, né? Isso não quer dizer que tem que ser cru, né? Pelo contrário, porque frango cru é inacetável, é muito riscoso, né? Vocês com certeza ouviram já falar de salmonellose? Então o frango é o que mais viaja essa doença, tá? Se pega com ovo, com frango, com maionese estragado. Então, isso. Agora podemos colocar um pouquinho de alho picado, um pouquinho de ervas que eu já tinha preparado antes, tá? Aqui, 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 aqui. E... Tá pronto. Vamos deixar ele descansar, já cortamos o pão. Uma folhinha. Alcachofra, cortados em quartos. Antigamente era muito difícil no Brasil encontrar alcachofra, agora a gente encontra em conserva. Esse aqui são tipos de carcofine, muito bonito. Um pouco de mozarela de búfala. Olha como é que é branquinho. Por isso que se diferencia da outra, né? O leite de búfala é muito mais branco. Agora só, vamos pegar o prato. Obrigado. Colocar um pouquinho mais pra lá. O leite de búfala é muito mais branco. E aqui, vamos pegar o nosso filet de frango. Tá vendo como é que ele ficou molhado por dentro? Tá? Uh... Meravis. É? Aqui. Tá? Dá uma amaciada. E... Vamos cortar só o meio para disponibilizar. Acho que eu vou pedir uma bela taça de vinho para acompanhar esse sanduíche. Vou colocar. E se quiser, só um pouquinho de azeite para finalizar. Eu acho que uma bela taça de vinho branco para acompanhar esse sanduíche seria maravilhoso. Mas, por enquanto, hoje vou deixar vocês com essa receita simples e gostosa. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.